Em comemorações com o início de um ano novo, o texto é o mesmo inicial, então vou ler de novo não, tá? O texto não vai interferir em nada aqui. O composto NaO3 de cloração amarela, que é o nitrato de sódio, pode ser obtido pela reação. Ele dá a reação do hidróxido de sódio com o ácido nítrico, gerando nitrato de sódio mais H2O. Os compostos NaOH, NaO3 e HNO3 envolvidos na reação são... Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar para dar uma esticada na parada aqui, né? NaO8. Cara, o sódio tem um NOX só. Ele não tem vários NOX. Então, o carinha aqui, que é um hidróxido, é hidróxido por quê? Porque tem OH-, vai ser de... Olha aquele negócio do botão que eu apertei sem querer. Vai ter que ser de sódio, porque quando o metal ou o cátion tem só um NOX, não tem frescurinha. Que só pode ser mais um, tá? Então, hidróxido de sódio. Se é hidróxido de sódio, você pode cortar a letra A, cortar a letra D e fica entre B e C. Segundo caso, que é outro caso clássico, é um ácido ácido, um dos ácidos mais fortes que existem, ácido nítrico. Tá? Ácido nítrico, galera. Esse cara aqui, como é que eu vou dar o nome dele, tá? Seguinte, a primeira coisa que eu acho legal fazer, que você pode fazer para calcular o NOX mais fácil. Fazer para dar o nome mais fácil, calcular o NOX. Hidrogênio em ácido é sempre mais um. O em ácido é sempre menos dois. Então, qual que é o NOX, meu amigo, nitrogênio? X. Como se calcula o X? Eu vou fazer, tipo, uma equaçãozinha. Um hidrogênio vezes um dá um. Um nitrogênio vezes X dá X. Três O vezes menos dois dá menos seis. A soma dos NOX tem que dar igual a zero, que é a carga total do composto, que é o composto neutro. Tudo bem? Então, eu acho que X é igual a mais cinco. E aí vem o grande detalhe, que pouca gente sabe. Detalhe. Fique atento. Em qual família está o nitrogênio na tabela periódica? Família 15. Ou 5A. Meus amigos, minhas amigas. Se o NOX, representativo, famílias 1, 2, 13, 14, 15 até 18. Se o NOX é igual ao número da família A, ele é o maior NOX. Não tem como ter outro maior. Então, para o maior, a gente usa ICO, porque está no pico. Eu brinco nisso, né? Não é essa a origem, mas eu brinco sobre isso. E o menor é o OSO, porque está no fosso. Então, esse cara aqui vai ser o ácido... NITRI... SEFINI. Beleza? E aí dá para a gente marcar onde? Ácido nítrico, ácido nítrico. Não é a letra B, não é a letra C. Não. Aí botou outro cara, desculpa. Estou olhando na ordem errada. Vou refazer aqui. Aqui está fora já, que eu já vi. Ácido nitroso não pode ser. Então, está entre a C e a E. É verdade. E o último cara que ele falou é um sal. E sal, eu falo que é igual o nome de gente. Nosso nome. Nome de gente que eu falo. Na nossa cultura, a gente tem o nome do pai e o nome da mãe. Sobre o nome do pai e da mãe. O da mãe primeiro, e o do pai depois. Mesma coisa aqui. É porque eu falo que a mãe é o ácido. Então, esse carinha aqui, o NO3, ele veio do ácido. Assim como o Na+, veio da base. A base é o pai e a mãe é o ácido. Então, na hora de dar o nome, eu tenho que colocar primeiro o nome da mãe e no final o nome da família do pai. Então, vai ficar assim. O NO3 veio do ácido nítrico. O nítrico vira nitrato. Tem um monte de macetinho para isso aí. Mas tem uma origem também do porquê de ser ácido. Ato e etuito tem uma questão de magnitude também. De sódio. O cátion que veio da base com o nome dele mesmo. Enfim, nitrato de sódio. E aí, isso faz sentido. Faz sentido para qual letra? Para a letra C. Porque a letra E é absurda. Trióxido é nome de óxido. Letra C. Nomes de... Aqui foi uma base. Um ácido e um sal. Uma boa. Sem transtornos.